Quem vê toda essa alegria de Elza Vargas Costa, 65 anos, nem imagina que um dia ela foi desenganada pelos médicos por ter um câncer no útero que não tinha cura. O fato aconteceu em 1972, quando morava em Aquidauana. O médico diagnosticou o câncer e pediu que ela fosse até São Paulo se tratar. A primeira medida era retirar o útero. Mas ela não foi, porque uma noite teve um sonho. Uma mulher lhe disse que era para ter fé em Deus, que ela ia ser curada. Mas dia após dia, ela ia ficando cada vez mais doente e quase não andava. Trinta dias depois do sonho, apareceu um missionário em Campo Grande e ela foi convidada por uma amiga para conhecê-lo. Mesmo carregada, foi ao culto, mas não foi chamada. Somente na terceira vez, o pastor começou a contar uma história e a personagem era ela. Foi chamada à frente e recebeu uma oração. Naquele momento, Elza sentiu-se confiante e que já estava curada. Naquele momento eu senti curada, graças a Deus. Atribui a que isso? Atribui alegria bastante, satisfação, né menino? Porque a gente, com um filho pequeno, desenganado médico, esperando a morte, de repente renovar daquele jeito, só a glória de Deus mesmo. Fé? Com um mês eu já andava, era na cidade toda de Aquidauã. Eu morava lá no bairro de Ciena, na cidade. O que as pessoas falavam para a senhora? As pessoas, aquelas pessoas que não acreditavam, assim, não confiavam em Deus, achavam, falavam que a senhora não tinha nada, a senhora não estava doente. Isso e aquilo, né? O médico enganou. Mas quem via eu, lá em cima de uma cama, que acompanhou o meu sofrimento, então, aquelas pessoas começaram a acreditar e glorificar a Deus também. E agradecer junto comigo a cura que Ele fez por mim. Quem me curou foi Deus, não foi eu. Não foi a igreja? Não, foi Deus que me curou. Nem o missionário? Nem o missionário, foi Deus. Deus deu aquele poder, né? Porque qualquer um, que Deus dá o poder, ele faz uma cura, né? Faz a cura também, porque vai é da fé, é a fé da gente que faz, que Deus libertar a gente. Depois de quatro anos, Elza voltou ao médico que havia diagnosticado o câncer para mostrar a cura. No útero, só havia um mioma. Não por causa do câncer, mas por outros motivos. Para não ter mais problemas, retirou o útero e hoje está mais do que curada. Nunca teve qualquer outra doença e se sente feliz cuidando das suas plantas. Eu fico conversando com Elza, eu levanto de manhã e eu cumprimento com Elza Rosa. Fisicologicamente, elas ajudam a senhora? É, elas me ajudam, eu converso com elas. O dia que eu não morro, eu falo, eles passaram cedo, não aguei vocês. Então, eu converso com ela, é uma pessoa. E as plantas representam vida para a senhora? É vida, para mim é vida, porque elas me alegrem.